Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. Ações integradas e de surpresa para combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Assim será o Plano Nacional de Segurança no Estado, apresentado nesta quinta-feira pelo ministro da Defesa, Raul Jugman. As medidas de segurança pública no Rio de Janeiro vão ser focadas em ações de inteligência, sem a presença de militares nas ruas e com elemento surpresa. Ou seja, as autoridades não vão mais anunciar as operações com antecedência e nem dar detalhes como efetivo e recursos empenhados. Segundo o ministro da Defesa, as operações de garantia da lei e da ordem, que tem como característica a presença ostensiva das forças armadas nas ruas da cidade, inibiam o crime organizado. Mas quando a operação acabava, os criminosos voltavam a atuar. Não esperem o esquema tradicional. Patrulhas, elas poderão acontecer. Vias poderão acontecer, mas não é este modelo ostensivo que apenas inibe o crime, mas não deduz a sua capacidade operacional. O que você tem que fazer é, a surpresa é a imprevisibilidade, atacar o comando do crime, os seus acernais e as rotas. E isso será feito em momentos sucessivos e alternados, jogando sempre na imprevisibilidade, na surpresa e na inteligência, porque esse é o carro-sefe. As medidas do Plano Nacional de Segurança para o Rio de Janeiro foram apresentadas durante reunião do Comando Militar do Leste, na capital carioca. Raul Jungmann afirmou também que as ações vão ser realizadas de forma integrada, com a participação de todas as forças de segurança pública, a exemplo do que ocorreu durante os Jogos Olímpicos ano passado. O ministro alertou para o risco de reação por parte dos bandidos. Atacar o comando do crime, encontrar, localizar os seus acernais, destruir ou obstruir as suas rotas, terão respostas e desafios do crime organizado. E é preciso que a sociedade que deseja, óbvio, se ver livre ou pelo menos reduzir os índices de insegurança do Rio de Janeiro, tenha consciência disso. Tempos difíceis, tempos extraordinários, requerem medidas difíceis e extraordinárias. A operação vai durar até o final de 2018 e vai ser acompanhada de ações sociais. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. O Ministério da Saúde anunciou a meta de zerar, até o fim deste ano, a fila de pacientes graves de hepatite C. E em dois anos, todos os pacientes diagnosticados com a doença vão ter acesso gradativo a medicamentos que apresentam até 90% de cura. Atualmente, o Brasil tem 135 mil pessoas diagnosticadas com a hepatite C, que vão agora ter acesso a um novo tratamento, conhecido como combinação 3D, que reúne três medicações e garante até 90% de cura da doença. Queremos alcançar os 135 mil brasileiros que estão diagnosticados com hepatite, qualquer nível delas. Então, o nosso objetivo é eliminar a hepatite C e faremos isso em um acordo com a indústria farmacêutica, que reduziu os preços do tratamento de 6.900 dólares para 3 mil dólares. Vamos avançar nessa redução e, com isso, pudemos, evidentemente, tratar mais gente. A hepatite é uma doença silenciosa, que muitas vezes não provoca sintomas. Por isso, o Ministério da Saúde distribui testes rápidos para detectar a doença. Até o fim do ano, serão 12 milhões de testes distribuídos em todo o país. O importante é lembrar que a testagem vai identificar novas pessoas que entrarão no tratamento também. Nós esperamos alcançar todos os brasileiros que estão infectados e não sabem. E a testagem é que é o fundamental. Epaminondas Campos descobriu a hepatite há 15 anos, após fazer um exame de sangue de rotina. Ele conta que o diagnóstico no início da doença foi fundamental para poder evitar danos ao fígado. Eu tenho uma vida normal, porque é bastante normal, não altere em nada. É claro que eu tenho que diminuir certas coisas que possam afetar o meu fígado, porque eu tenho uma doença hepática. Então, tudo que eu fizer para não afetar o meu fígado é bom. Nada exagerado, não comer demais, não comer muita gordura. E uma campanha foi lançada para conscientizar sobre a prevenção às hepatites B e C. Fazer o teste. É rápido, seguro e sigiloso. Procure uma unidade de saúde, hepatite C. Não deixe que ela te pegue de surpresa. De abril a junho deste ano, a taxa de desemprego no país registrou queda. Os números foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. E que tem mais informações para a gente ao vivo é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Leandro, é isso mesmo, viu? A taxa de desocupação, o desemprego no país, medido pelo IBGE, ficou em 13%. 13,0% no trimestre encerrado no mês de junho agora. Ou seja, caiu, viu, Leandro? Caiu 0,7 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior encerrado em março, quando essa taxa estava em 13,7%. Ou seja, viu, Leandro? Segundo o estudo, isso significa que são cerca de 690 mil pessoas a menos que estão desocupadas no país. E com isso, o trimestre encerrado em junho fecha com 13,5 milhões de pessoas desempregadas, de trabalhadores desempregados no país. Também uma redução de quase 5% em relação ao trimestre anterior. Segundo o IBGE, Leandro, essa é a primeira queda, é o primeiro recuo na taxa de desocupação no país desde o último trimestre de 2014. Agora, outros números desse levantamento do IBGE mostram, por exemplo, que o número de empregados com carteira assinada no país ficou em 33,3 milhões de pessoas no trimestre encerrado em junho. Ou seja, mostrou estabilidade com relação ao levantamento anterior. A renda média real também dos trabalhadores, das pessoas ocupadas, também se manteve estável em torno de R$ 2.100. Esses dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, a PNAD Contínua, que trouxe boas notícias. Não foi, Leandro? Volto com você aí no estúdio. Verdade, João Pedro. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube, e toda a programação está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri